Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou fazer uma transformação na Luana. E eu decidi trazer esse vídeo porque eu amo assistir esse tipo de vídeo. E já tinha tempo que eu não gravava um vídeo assim, né? E eu acho que esse tipo de vídeo é muito inspirador, né? Dá pra gente pegar várias dicas. E até mesmo se você tem o cabelo parecido com o da Luana ou a pele parecida, você vai poder se inspirar mais ainda, né? Vai poder tentar reproduzir aí todo passo a passo. Lembrando que eu não sou profissional, né? Eu só quis me aventurar mesmo. Então eu espero que vocês se inspirem e se divirtam aqui junto comigo. E se vocês gostam de vídeos nesse estilo, deixa o like aqui pra eu saber. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. Primeiro de tudo, a Luana tava com o cabelo sem finalizar, né? Ela só lavou, condicionou, ele secou, né? Um pouco naturalmente. Eu comecei dividindo mecha por mecha, né? Fiz um coque ali no topo da cabeça e separei uma mecha lá embaixo. O creme de pentear que eu escolhi é esse de babosa da SOS Cachos. Esse é pra cacheados e crespos. Pras curvaturas, três. Eu sei que o cabelo da Luana tem a curvatura quatro, mas eu acabei me confundindo e peguei esse creme de pentear mesmo, ao invés de pegar o outro, né? O outro acho que tem a embalagem roxa. Mas funcionou mesmo assim. Esse daqui é só um pouco mais leve, né? Do que o outro, mas deu certo. E antes eu também fui aplicando um pouquinho de óleo reparador. E aí eu fui aplicando em cada mecha. Apliquei um pouco de água também. Como eu falei com vocês, o cabelo dela já tinha secado bastante. E fui massageando muito cada mecha. Desembaraçando também com escova, com aquela minha escova de costume. E é isso. O cabelo da Luana, como vocês podem perceber, encolhe bastante, né? Por causa do tipo dele. Então no final eu também dei uns truques aí pra gente desencolher o cabelo, tá? Aguardem. E aí o processo foi esse, gente. Eu fui sempre aplicando óleo reparador, depois vindo com um pouco de água, creme de pentear, massageando muito, muito mesmo. E foi isso, sabe? Fui fazendo isso em todo o cabelo. Eu não fiz nenhuma técnica muito diferente. Foi só de aplicar mesmo, mecha por mecha, massagear. Em algumas mechinhas eu comecei a fazer um pouco de dedo liso, mas nada muito estruturado, nada demais. Reparem que em algumas mechas ficou com esse branquinho, assim, do creme, né? Mas logo, logo, o cabelo da Luana foi sugando tudo, sabe? Nessas mechinhas da frente eu apliquei um pouquinho do gel de babosa, fui massageando bastante também. E agora a gente vai pra maquiagem. A primeira coisa que eu fiz foi hidratar a pele da Luana. Eu usei esse hidratante da Neutrodina, que vocês sabem que eu amo. Depois eu não apliquei nenhum primer, nem nada não. Só o hidratante já deu super certo. E aí o que que acontece? Eu não tinha uma base no tom da Luana, né? Eu só tenho as bases aqui no meu tom mesmo. Então eu fiz uma misturinha. Eu peguei essa base da Make B e peguei esse corretor de base da Dalla Makeup e fiz uma misturinha. E deu certo, gente. Assim, claro que não ficou aquele tom perfeito, né? Mas no geral até que cobriu bem, né? Ficou com uma cobertura legal. Só esse subtom mesmo, que eu acho que poderia ter sido um pouco mais amarelado, né? Mas enfim, não sou maquiadora, não tinha todos os produtos aqui. Tentei fazer aí com o corretor que eu tinha aqui, né? Mas enfim, aí eu fui aplicando a base com esse pincel Língua de Gato. Então eu fui espalhando toda a base no rosto dela com esse pincel e eu achei que deu super certo. Depois eu vim com o corretivo. Eu usei essa paletinha de corretivos da Max Love. E eu peguei esse quarto tom e fui corrigindo as olheiras. Fui dando batidinhas, espalhando bem. E eu achei que o corretivo deu super certo. Deu uma cobertura legal, camuflou bastante. Depois eu usei um pouco da esponjinha também pra terminar de espalhar. E depois eu vim com o pó. Eu usei esse pó banana da Max Love. Que ele tem um tom bem amarelado também. E ele fica até um pouco escuro pra mim às vezes. Então eu imaginei que poderia dar certo pra ela. Comecei aplicando com a esponjinha, né? Nessas regiões das olheiras, ali no queixo. Pra fazer o baking, baked, né? E depois eu fui espalhando com o pincel. Fui espalhando por todo o rosto. Depois é hora de corrigir as sobrancelhas. A sobrancelha da Luana não tem um desenho muito certinho. Então foi um desafio também, né? Pra mim, porque eu não sou profissional em design de sobrancelhas. Mas no final eu acho que deu certo. Não fiz nada muito marcado. Tentei fazer mais natural também. E eu usei essa sombra marrom com o pincel chanfrado. E fui corrigindo. Depois, o próximo passo foi o contorno. Eu usei essa paleta da Ruby Rose que eu tinha aqui. Peguei um dos tons mais escuros. E fui contornando o rosto da Luana. Pros olhos, eu não quis fazer nada de muito ousado. Peguei esse último tom de marrom. Que é um marrom bem quente. Que eu acho que ia ficar bem bonito com a pele da Luana. E comecei a fazer um esfumadinho ali no côncavo. Puxando um pouquinho mais pro meio dos olhos. E aproveitei. Peguei um outro pincel, né? Menorzinho. E fui aplicando abaixo da linha d'água. Depois, eu peguei essa sombra dourada. Que fica no centro da paleta. E apliquei na pálpebra móvel. E eu achei que ficou lindo, assim. Achei que esse tom de dourado deu super certo. Com o tom de pele da Luana. Depois, eu peguei o iluminador de uma outra paletinha da Ruby Rose. E fui aplicando abaixo da sobrancelha. Pra dar aquela iluminada. Fui aplicando bastante máscara de cílios. A Luana tem os cílios bem curvadinhos. Ela tem muito, muito cílios. Sério, os cílios dela, gente, são lindos. Então, nem precisou de cílios postiços. Só a máscara já deu um efeito muito, muito lindo. E reparem que essa é uma maquiagem que fica bem bonita, assim. Combina com várias ocasiões, né? E por mais que ela seja básica. Ela não é, né? Dá pra você usar numa ocasião mais especial. Porque ela tem esse glow bem bonito também. Depois, eu peguei o blush. Fui aplicando ali na região das maçãs. Iluminador eu peguei dessa paleta BH Cosmetics. Que é uma marca gringa. E esses iluminadores são muito, muito lindos. Eles brilham bastante. Então, deu um efeito bem glow pra maquiagem. Fui iluminando ele no cantinho dos olhos também. Enfim, fui iluminando ele no nariz, no queixo. E depois, eu fui aplicar o batom. Eu escolhi um batom mais nude, marronzinho. E depois, fui aplicando um gloss por cima. E depois, eu fui borrifando essa bruma. Pra finalizar a maquiagem, né? Pra deixar a maquiagem com um aspecto mais uniforme. E pra fixar também. Pra ela durar por mais tempo, né? E agora, é a hora de desencolher o cabelo da Luana. Eu fui fazendo o truque do secador. Que é um truque que a Luana falou que costuma usar muito também. Que é o truque que mais funciona pro cabelo dela. Então, eu quis usar também. Porque, como vocês podem ver, o cabelo dela encolhe muito, né? Mas, claro que se você não gosta de usar secador. Se você não quer desencolher. É só não usar. Mas, eu quis dar bastante volume. E deixar o cabelo da Luana bem desencolhido, sabe? Pra dar aquele tchan. E eu fui batendo o secador e puxando assim com as mãos. E até mesmo sem o secador, eu ia ajeitando com as mãos. Pra deixar o cabelo dela mais de lado. E também pra ir desencolhendo mesmo sem o secador. E eu fui ficando simplesmente apaixonada pelo vídeo. Resultado, gente. O cabelo da Luana é lindo. E eu amei finalizar. E eu fiquei apaixonada por todo o resultado final. Eu me diverti bastante, assim. E ela também ficou muito feliz com o resultado final. E eu acho que isso é o mais legal, sabe? Eu gosto de arrumar outras pessoas. E pra mim, o mais legal é quando elas ficam felizes com o resultado final. E ela ficou super empolgada. Eu acho isso muito legal. Então, se vocês querem mais vídeos assim, me contem aqui nos comentários. Que eu gravo com o maior carinho. Como eu sempre falo, né? Fazendo o que eu consigo fazer. Não sou beleireira, não sou maquiadora. Mas eu gosto muito de me aventurar aí nessas coisas. Então, se vocês querem mais vídeos assim, não esquece de deixar o like. E de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos. E de me contar aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus